HF News a imagem da festa, show, sem Henrique Rodrigo Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço Partiu e me deixou numa negra ansiedade Sofrendo com a amargura e cheirando de saudade Meu coração não existe pra dizer que está verdade Para mim já não existe a tarde felicidade Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demorar, que estou louco pra saber No lugar que você mora, também quero me escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você E esse tema!